Música 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 Eos, salam bárne, biz sіздермен бірге Alfa Biz қазір, консертке дайындық жасап жатырмыз Бізде қазір фами тен өтеді Біздің жанкерлеріміз ұжы тиналы жатыр, а бізде дайындық болып жатыр Мұнда жақта дарын бетін бойып жатыр, алым мен бәрі дайын боп Әппаден боп, тұрмын Қалайсындар өзлерің Менде бәрі жақсы, тамаша Бүгін керемет күн болады болады Бүгін керемет күн болады болады Көптеген қызықтар болады Біздің бірінші жеке консертіміз Қобалжу баптыр Қобалжулдан бірақ көбірек Қандай эксайтмент дейдіғы Қалайфаны шақы жатырды дейді дайынды Сәлем сәлем сіздермен бірге Қалайфа Бүгін бізде біздің жеке консертіміздің Сізде үшін көрі болады Өлістейдің Bom dia! o que é isso? o que é o que é? Olá pessoal Olá pessoal Bom, aqui está no canal Eu estava fazendo um técnico O que é um pouco de rome Eu estou fazendo Eu vi a fazer Eu estou fazendo um pouco de oportunidade Eu estou fazendo um pouco Para isso só para a sua viva Nós vamos lá, Deus te ensinou. Nós vamos lá, Deus te ensinou. Nós vamos lá. Agora tenemos el amor, No pero éme. Compr Lead, Salam, Salam, Salam. Los guio. Por favor. Los guio. Bienvenidos a todos. Bueno, nos amamos. Los guio. Los guio, los guio. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Não sei o que já estão. Certo, certo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luz-CAR,UZ-TE SMI repentance Uau, caretes줘 los olhosvalables meneosososososososososososososososososos Vamos continuar! Você é assim, você não vai? Não, eu não vou ficar com o cara de coragem, não vou ficar com ele. Não, eu vou ficar com o cara de coragem. Eu não vou ficar com ele. Eu não vou ficar com o cara de coragem. Ue, ok. Não vou ficar com ele? Não vou ficar com ele. Tem um filme, né? Quem é esse filme? Ah, esse filme é o filme não é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL